Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre as misturas que nós estudamos na aula anterior. Lá, nós estudamos sobre misturas entre substâncias líquidas e sólidas, sólidas e sólidas, líquidas e líquidas, gasosas e sólidas, mas falam também a mistura entre as substâncias gasosas, que nós encontramos na página 22 da apostila e nós estudaremos agora. Por exemplo, misturas entre coisas líquidas e coisas sólidas, fica mais fácil da gente perceber, visto que a gente consegue olhar para essas substâncias na mistura, especialmente em caso de misturas heterogêneas, onde a gente consegue separar, por exemplo, o que é água e o que é óleo apenas observando aquela mistura. Porém, existem as misturas gasosas, como por exemplo, o ar que nós respiramos todos os dias. Embora a gente não consiga olhar, não consiga ver, o ar que nós respiramos, ele é uma mistura entre o gás oxigênio, o gás carbônico, o vapor de água, outros gases como o nitrogênio, por exemplo, e também existem substâncias sólidas nessa mistura que forma o ar, como por exemplo, a poeira que está no estado sólido, a fuligem que também é no estado sólido, inclusive fezes de ácaros. Olha só pessoal, ácaros são seres vivos muito pequenininhos que nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas que eles convivem na nossa casa, especialmente em locais empoeirados, como os tapetes, por exemplo. Então, por isso, é muito importante manter a higiene do ambiente para ter uma boa qualidade no ar. Além disso, essas substâncias todas que estão misturadas no ar podem causar alergia nas pessoas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filtro sujo de ar condicionado. Aquela sujeira, ela veio através do ar. Por isso, é muito importante limpar o filtro do ar condicionado para que essa sujeira, essa impureza, não volte a circular no ar das nossas casas. Como nós podemos observar aqui nas imagens da página 22. Olha quanta sujeira no filtro desse ar condicionado que veio pelo ar. Isso pode causar muita alergia. Então, tem sempre que tomar cuidado com a questão da limpeza nos ambientes da nossa casa, especialmente aqueles que podem acumular muita poeira. Bom, pessoal, nós então estudamos algumas misturas entre substâncias, como, por exemplo, a água do mar, o próprio ar que nós estudamos agora, os sucos e etc. Essas são misturas de substâncias, porém, essas substâncias, elas podem ser encontradas sozinhas na natureza, como, por exemplo, o sal é uma substância pura, o açúcar é uma substância pura, que é a sacarose, como vocês podem observar aqui na apostila, o álcool, o vinagre, a água destilada, que é a água pura, sem a presença de sais. Então, aqui nós temos o exemplo. Nesse caso, a água é diferente da água mineral. A água mineral tem a presença de sais minerais. A água destilada, ela é pura, livre de qualquer outra substância. E outro exemplo também é o gás hélio. Aquele gás que é utilizado para encher balões que flutuam, aqueles balões que ficam, que sobem para a atmosfera. Eles são cheios de gás hélio. Então, pessoal, aqui nós terminamos essa parte do conteúdo. E agora, a atividade do dia é realizar essa experiência da página 23 da apostila e responder as perguntas relacionadas a essa experiência. Aqui, nós vamos analisar a influência do calor em relação às misturas. Para isso, vocês vão precisar de dois copos transparentes, um deles com água gelada, o outro com água morna. E vão precisar também de corante alimentício, aqueles corantes utilizados para fazer docinho de leite ninho, aquelas partes coloridas. Então, é esse corante que vocês irão utilizar. Como vocês irão fazer? Um copo com água gelada, o outro com água morna. E vocês vão pingar uma gota de corante em cada copo. Uma gotinha em cada copo. Não vão mexer, não vão fazer nada. Apenas vão observar o que vai acontecer com essa gota de corante nos dois copos para responder as perguntas. O que aconteceu com a gota de corante quando ela caiu no copo com a água morna? E no copo com a água gelada? Número 2. A água utilizada no experimento também pode ser considerada uma mistura? Justifique a sua resposta. Inclusive, já conversamos sobre isso na aula de hoje. Então, pessoal, a atividade do dia é essa. Eu espero as fotos pelo Positivo On. E quem quiser gravar o vídeo também para que os colegas possam ver vocês realizando as experiências, podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.